A gente muda de assunto para te contar que duas pessoas morreram ontem à noite em um acidente na BR-060 em Abadiânia. As vítimas estavam em um Fiat Elba que fez o retorno irregular e acabou sendo atingido por um Honda Civic. O motorista de 69 anos e a passageira de 50 foram arremessados para fora do carro e morreram no local. Um outro passageiro foi levado em estado grave para o Hospital de Urgências de Anápolis. O teste do bafômetro comprovou que o motorista do Honda não estava bêbado. Ele teve ferimentos leves.